Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o canal do canal do E-Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô trazendo meio que um unboxing junto com um review que eu vou fazer separado, mas eu vou unir nesse vídeo mesmo. É do Turtle Beach PX-22. Como eu tô somente com uma mão, já deixei meio que ele tudo entreaberto, pra poder mostrar um pouco mais prático, pra não ter tanto corte no vídeo. Vou mostrar a caixa aqui primeiro pra vocês. O motivo da minha compra desse fone é que ele é universal, ou seja, você pode jogar tanto no Xbox, tanto no PS3. Eu acho que a nova geração não aceita ele, não sei. Mas até mesmo no universo móvel, ou seja, tablet, iPhone, essas coisas. O controlador dele também foi uma coisa que me chamou muito a atenção, então foi um dos motivos também. Aqui embaixo, se focar essa porra, vai ter algumas especificações. Aí ó, ele vem com cabo pro chat do Xbox 360. O PC e o PS3 aceitam o microfone USB, então é tranquilo. Mas mesmo assim, ele manda o cabo RCA analógico pra poder utilizar no PS3. A caixa tá meio aberta já. Já deixei ela bem fácil pra manusear com uma mão só. Essa caixa é totalmente branca, não sei por que, eu achei ela muito linda. Achei ela muito linda mesmo. Deixa eu dar um foco aqui. Tipo, ela não tem nada, mas achei até que bem caprichadinha, assim. Achei o material dela, achei bem legal. Vamos abrir aqui. Vem tudo separado por caixas, desde os cabos dos acessórios até os manuais e os adesivos que vem aqui dentro. Vamos pegar aqui, cabos dos acessórios, abrir pra vocês verem o que vem dentro. Deixa eu achar aqui pra abrir. Abre aqui, ó. Já deixei tudo bem fácil pra não ter tanto trabalho. Caralho. Tá bom. Aqui nós temos três cabos. Deixa eu ver se eu consigo focar os cabos e ver se vocês entendem eles. Pera aí que vai tremer pra caralho agora porque eu tô puxando a manga da blusa. Aí. Vou pegar dois fones com esse cabo também. Já tem até dois no momento. É... Manual aqui. Vou pegar essa outra caixa que é essa aqui. Eu acho que eu nem cheguei a abrir essa caixa ainda, pra falar a verdade. Só consigo abrir ela aqui com uma mão porque essa aqui parece um pouco mais chata. Ah, não. Abriu facinho. É... Eu não sei. Eu gosto desse capricho que vem assim na caixa, tudo bonitinho. Acho legal pra caramba. É... Aqui nós temos três adesivos da Turtle Beach. Bem legal. É... Não faço a menor ideia. Alguma coisa de compra na Austrália. Porra, eu tô olhando o papel e esqueço de dar foco no celular, né? Aqui temos um guia inicial. Bem simples. E atenção. Aqui deve ser pra... Tipo suporte. Nada demais. Beleza. Deixa eu pegar e pôr de lado. Agora vamos para a melhor parte em si, né? Tirar essa proteçãozinha aqui. E aqui está o fone e aqui dentro tá o... O... Eu nunca lembro o nome disso aqui. O amplificador. É... Uma coisa que eu esqueci de falar é que esse fone, ele... Digamos que ele tem o seu da MLG. Que é a liga de games aí. Não lembro da onde. Mas vai ser dos Estados Unidos, provavelmente, né? É... Aqui nós temos o fone. O fone em si, ele... Eita... Carai. Não dá pra ver não, porra. Aqui. Aqui tem o símbolo da Turtle Beach. Junto com o MLG. Aqui em cima nós temos também Turtle Beach. A luz não ajuda. Aí. Turtle Beach. PX-22 do outro lado e MLG. Aqui dentro do... Dos... Dos... Dos fones nós temos... Carai. Cadê? Também o símbolo da Turtle Beach. Gostei que ele não tem uma movimentação lateral muito grande aqui, ó. Isso aqui é bem... Bem reduzido. Gostei porque... A chance de quebrar é bem menor. O fone é bem flexível. Achei bem legal. Hum... Vamos ver. O acabamento aqui de cima... Parece ser... Muito, muito superior ao... Do P11, que é o meu... Que é o outro que eu tinha. E também muito superior ao do... Do Stealth Series, que eu tava com ele aqui também. Aqui tudo costurado, bonitinho. Achei muito, muito bacana. É... O bom desse fone... É que nem no caso do P11... Você só pode usar no PC... Ou no PES-3. É... Obviamente, se você utilizar o cabo OTG... Você consegue colocar ele no celular. Mas aqui, ó... Só você pegar e pôr no celular. Obviamente, você não vai ter nenhum controle especial... Nem nada. Vai ser um fone. Mas, querendo ou não... Tem essa vantagem, né? É... Outra coisa... O cabo, por ser muito longo... Eu gostei bastante... Por... Pra ele... Por ele ser esse jeito aqui, assim, ó. Por ele ser esse jeito. Porque... Se você der um puxão... O que que vai acontecer? Vai desengatar isso aqui do... Do amplificador... Ao invés de... Dar uma estourada no seu fio. Vou abrir aqui o... Online Amplifier... Sei lá como que vai acontecer essa porra. Caralho! Como é que tira isso aqui de dentro? Engraçado que... Eu que coloquei isso aqui dentro de volta, né? Porque eu tirei pra dar uma olhada. E eu coloquei de um jeito que não sai. Aí, tá saindo. E tá quase que eu derrubei tudo, Giovana. Aí... Tirar a caixinha pra lá. Aqui, ó. E nós temos o amplificador dele. Se ele der foco, eu vou ficar muito agradecido. Tá bom. Vocês não são cegos, né? É... O cabo... Eu não vou esticar o cabo, mas, meu... É... Acho que é no mínimo uns 3, 4 metros. Eu não cheguei a ver quantos metros é de cabo. Mas é cabo pra caralho. É muito cabo. É muito cabo. É... Eu vou dar uma explicação bem básica aqui pra vocês. É... Aqui nós temos... Vamos começar por aqui. Aqui nós teremos... Pra aumentar o volume. Normal. Aumentar o volume de chat. E aumentar o volume do nosso microfone. Essas duas opções eu creio que só funcione no Xbox e no PS3. Eu testei ali no TS. E pelo que eu vi, não surtiu efeito, assim. Eu aumentei aqui e ninguém percebeu a diferença no meu volume. E eu aumentei e diminui aqui e eu continue vindo normal, pessoal. Aqui, as cores vão mudar conforme esses quatro ícones aqui. E aqui vai acender quando falarem. Normal. Aqui é pra controlar o grave e o agudo. É tipo um mini equalizador. Eu gostei bastante disso aqui porque... Tem música que eu gosto de dar uma mexida. Então ficou bem mais prático utilizar isso aqui. É... Agora eu vou virar aqui. Aqui nós temos essa chave seletora. Aqui não sei se vai dar pra vocês verem ela. Aqui, ó. Temos essa chave seletora. Pra quatro... Quatro tipos. Desde mutado, vai ter uma cor. Que eu acho que é... É... Vermelho. Daí temos essa ligaçãozinha assim. É pra quê? Pra atender o celular. Como assim atender o celular? Aqui embaixo... Agora eu vou falar sobre aquele cabinho. Aquele cabo serve pra você pôr aqui embaixo, ó. Aqui no canto esquerdo, você coloca aquele cabo que eu tinha falado pra deixar separado. Aqui você vai pôr o que você vai pôr no controle do Xbox. Mas aqui você vai pôr esse cabo aqui, ó. Que são... Aquele de áudio lá. Vai pôr um no celular e um aqui. Isso aqui é bom porque quando te ligarem, é o... Você basicamente vai atendendo o celular, vai trocar a chavinha e já vai falar pelo fone mesmo. Achei bem interessante isso. Aqui, nesse terceiro menorzinho aqui... Caralho, eu desfoquei tudo bonito. Que coisa meiga. Mãe da puta, foca! Aqui. É... Você vai ver que... É, não focou, mas foda-se. O terceiro aqui é um microfone um pouco menor. Que, no caso, o seu áudio já vai estar habilitado, só que simplesmente é o áudio normal e tal. Se você puxar pro quarto, o áudio vai estar um pouco mais forte, um pouco mais alto. É, eu não gostei de utilizar esse pra gravar. Porque precisa fazer uma edição de áudio, assim, eu não achei legal. Uma coisa que eu achei muito interessante, que no P11 eu tinha que dar uma filtrada no áudio. Se eu quisesse, simplesmente, aqui no PX22, gravar e pôr o áudio, dá... Tipo, a qualidade de áudio é absurda desse fone. Então, vocês vão ver aí os testes utilizando esses dois microfones. E utilizando também o... É... Com o áudio limpo, pelo Audacity, e com o áudio senta limpo, beleza? É... Vamos aí ao review final. Falou! Fala, galera, beleza? Tô trazendo aqui a continuação. Na verdade, vai ser mais um... Somente pra eu poder falar minhas opiniões finais. É... Conforme vocês estão ouvindo o áudio, primeiramente, o que eu vou falar agora... Vai ser sobre o áudio. É... Conforme eu tô falando aqui, o áudio que vocês estão ouvindo agora está na primeira chave, que é aquela chave mais baixa. E com o áudio tratado. Ou seja, aqui no Audacity vai estar tratado. É... Não sei se tem como vocês perceberem, mas... O áudio em si tá bom, tá tranquilo. Mas, a partir de agora, não vai ter mais edição nenhuma, ó. Certo. É... Eu dei essa pausa pra vocês verem que a edição... A diferença. É... Conforme eu já fiz testes, a qualidade do microfone é absurdamente foda. É... Sem edição nenhuma. Obviamente, eu vou dar uma mudada, mas, querendo ou não, não vai ter diferença nenhuma. Tipo, não vai ter uma diferença muito grotesca, né, no caso. É... Agora eu vou mudar pra chave... Novamente, eu vou mudar pra chave secundária, com edição de áudio. E, daí, vocês vão ver o que vocês falam pra mim. Vai. 3, 2, 1... Certo. Agora eu tô com a chave com o áudio meio que parece um áudio estourado, né. Não sei se, pra vocês, isso incomoda o áudio assim. Eu não vejo diferença em fazer tanto daquele jeito quanto desse. Mas, novamente, agora, quarta pausa pra fazer esse áudio sem tá com o áudio tratado. 3, 2, 1... Tá, certo. Sim, o 3, 2, 1 vai sair no vídeo normal, não tem motivo. Mas, aí, vocês percebem a diferença. A diferença não chega a ser, tipo, absurda, nem nada. No caso do P11, se eu não tratasse o áudio, ia ficar um barulho chato de fundo. E, no SteelSeries, ficava um barulho bem irritante mesmo, se eu não tratasse o áudio no Aldacite. Bem, agora de volta com o áudio devidamente tratado e com o volume certinho. Vamos continuar aqui. É, a parte do fone em si. Eu sou tão legal que, pra gravar, eu vou ter que tirar o fone pra dar uma olhada. Porque eu gosto de olhar enquanto eu falo. É, achei que o acabamento em si de cima do fone é, realmente, de altíssima qualidade. Achei, realmente, muito bom e, realmente, muito confortável. É, o fone em si, ele é alto. Ele é bem alto, pode-se dizer. Só que, o grande trunfo dele é que, quando você coloca ele no ouvido, basicamente, você não ouve mais nada fora. Mesmo sem estar utilizando. Tipo, o fone tá sem tocar nada. Dá uma abafada tão grande, que mesmo se não fosse tão alto, assim, o áudio, você não conseguiria, tipo, ouvir fora. Então, isso eu achei muito legal. Ele dá uma abafada muito boa. Tipo, você não ouve fora. Mesmo sem estar ouvindo as coisas. É, como eu tinha mostrado, a regulagem dele, pros lados, é bem limitada. Algo que me deixou bem, bem feliz. Porque isso evita que ele quebre facilmente. Já que isso é onde mais se quebra, nos fones. É, eu esqueci de mostrar, mas, obviamente, ele regula a altura, como qualquer outro fone qualquer. É, na lateral dele, assim, o microfone dele, ele não é removível. Eu gosto de microfones quando eles não são removíveis, porque me passa mais confiança. É, e me passa também um pouco mais de qualidade, porque pra mim, quando o fone é removível, eu não sei, eu não acho que ele seja de qualidade. Mesmo ele sendo, mas eu não considero muito, assim. Ele tem dois negocinhos, assim, pra, eu acho que não é pra, pra, pra calor, assim, sabe? Pra, pra sair o ar nas laterais do fone. Eu esqueci de comentar sobre isso também. É, o... Nossa, eu esqueci o outro detalhe que eu tinha percebido no fone. Ah, o... No amplificador eu tinha falado que aquelas duas chavinhas, aquelas duas chavinhas não, aqueles dois reguladores de volume, não funcionariam, assim, só funcionam nos consoles. Bem, eu estava enganado, porque, no caso aqui, o de aumentar o volume do chat realmente funciona. O meu do microfone eu não consegui fazer funcionar. Mas o de aumentar o volume do chat em si funciona. É, outra coisa, pra quem, vai que alguém tenha dúvida. É, no Xbox 360, o fone é só no controle, correto? Então, eu não sei dizer, não tenho tanta certeza. Mas eu acho que pra você poder utilizar no console, você vai ter que utilizar o USB. Você vai ter que conectar o USB também no console, pelo menos pra gerar energia. Isso aí é uma dúvida que eu tive. Eu tô falando só, só pra deixar aí pro pessoal, pra saber mesmo. Mas eu acho que deve ter que conectar lá. É, no mais, o microfone, pra mim, é excepcional. Como o microfone em si é muito, muito bom. A qualidade de áudio não deixou nada a desejar. É, gostei bastante. E o fone em si foi o motivo de eu não ter trazido nenhum vídeo aí pra vocês ultimamente. Porque eu tava sem microfone. Basicamente, eu tava com o SteelSeries, só que eu não gosto da qualidade de áudio dele quando eu tô gravando. Pra jogar até que dá. Pra conversar em chat, assim, tranquilo. Mas pra gravar, não acho muito legal, não. Porque, no caso, ele me incomoda um pouco o ouvido e tal. Então, a maioria do tempo eu nem tava com ele no ouvido. Então, pra gravar, eu preciso estar com o fone. E... E daí eu achei melhor não postar. É... Vou ficando por aqui. Tem um pequeno detalhe também que eu esqueci. Eu ia terminar, mas não vou, não. É... Não sei se... Uma coisa que vocês devem ter percebido. O cabo é super resistente. É de alta qualidade o cabo dobrificador. Mas uma coisa que eu acho é que... O que pode acabar quebrando e prejudicando é o cabo do fone em si. Ele é resistente. Ele é de alta qualidade. É. Mas ele não tem tanta qualidade quanto o cabo do amplificador. Poderia ter... Sei lá. O cabo, por ser pequeno, poderia ter tido... Sei lá. Ter feito algo bem foda mesmo. Mas não teve tudo isso. Esse fone tá saindo por uma média aí de uns 300 reais. Você consegue achar ele por aí uns 300, 350. E ele bate de frente em qualidade de microfone. Ele bate de frente com fones aí de grande marca da... Como da Razer, assim. Uns fones bem top mesmo. Mas, obviamente, em qualidade de áudio não. Porque ele é somente estéreo, né? Ele não é 5.1 e ele não é nem 7.1. Mas o áudio não deixa nem um pouco a desejar. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Esse áudio final aqui vai ficar na minha tela de... Já ele trabalha mesmo. Porque... Porque, assim, não tem muito. É mais pra... Pra... Pra falar. Não tem muito o que mostrar mais. Já mostrei bastante. Mas é isso aí. Falou e... Fui.